Oh Senhor Eu preciso de ti Meu desejo É saber quem tu és pra mim Eu quero te conhecer Entender qual o teu querer Oh Senhor Eu preciso da tua ajuda Pra vencer Meu orgulho e minhas lutas Abre meus olhos Senhor Pra que eu veja o meu interior E então possa enxergar Que eu preciso de ti Posso ver tua mão Quando ajudo um amigo Posso ver tua mão Num olhar, num sorriso Posso ver tua mão Num carinho, um abraço, Senhor Posso ver tua mão Quando a ti eu me entrego Posso ver tua mão Quando caio e levanto Não há nada melhor Que sentir o teu toque de amor Mesmo assim Eu às vezes duvido Que és capaz De livrar-me de tantos perigos Me ajuda Me ajuda a confiar Um olhar, num olhar, num sorriso Posso ver tua mão Posso ver tua mão Quando caio e levanto Quando caio e levanto Não há nada melhor Que sentir o teu toque de amor Posso ver tua mão Quando ajudo um amigo Posso ver tua mão Num olhar, num sorriso Posso ver tua mão Num carinho, um abraço, Senhor Posso ver tua mão Posso ver tua mão Quando a ti eu me entrego Posso ver tua mão Quando caio e levanto Não há nada melhor Que sentir esse toque de amor Não há nada melhor Que sentir o teu toque de amor Posso ver tua mão Posso ver tua mão Posso ver tua mão Posso ver tua mão Amém.